Música Movimentação do Denis, olha o Acosta, conseguiu dominar dentro da área, fez o corte, perdeu a passada, mas continua com a bola Tem o Denis encostando, o Acosta foi pro chão, Bandeirinha tá dizendo que a bola saiu, o Bandeirinha deu pênalti A marcação do Bandeirinha foi de falta, o juiz marca pênalti Pênalti O Wilson Luiz Senemi demorou duas horas pra marcar Porque quando o Bandeirinha só marca o escanteio, ele levanta e aponta pro chão Quando ele balança a Bandeirinha, porque ele tá marcando falta E ele marcou falta em cima do Acosta ali dentro da grande área, nós vamos rever aí o lance E aí Miller, foi pênalti? Pra mim foi pênalti O jogador do Marília, número 5, ele empurra o Acosta Tá autorizado o cinema, o Senemi autoriza, lá vem o Chicão, pé direito na bola, a batida Gol do Corinthians O Corinthians Chicão bateu com força do lado esquerdo do goleiro que caía pro outro lado Aos 20 minutos, Chicão cobrando pênalti, o Corinthians abre o placar no Pacaemu 1 a 0, Miller É, um pênalti bem batido, né? O Giovani não saiu nem na foto Chicão olhou pro goleiro, olhou pra bola O Giovani só olha pro pé do Chicão Aí quando o goleiro olha só pro pé do jogador, dificilmente ele pega o pênalti Outra vez o Acosta, tentou de primeira Posição do Dentinho é boa Ele encara o marcador, Acosta vai passar aqui na esquerda, trouxe pro pé direito, a batida Regolaço No frangaço do Giovani Gol do Corinthians Dentinho Ele fez uma linda jogada, trouxe pra área, cortou o zagueiro e soltou a bomba E aí o Giovani ficou com um monte de pênalti na mão No meio das pernas, um frangaço do Giovani Na marca dos 5 minutos, Corinthians amplia, Corinthians 2, Marília 0 E aí, Miller? A triangulação foi boa, a bola veio da direita, aqui pra esquerda O Acosta dá um passe de primeira pro Dentinho Dentinho tinha opção de dar o Acosta na linha de fundo Mas ele levou pro meio com a sua perna direita Chuta, o Giovani falha Até aqui, Corinthians que vai ter a chance de novo de jogar essa bola pra dentro da área Eduardo Ramos na cobrança, lá vem a bola Ajudando ali atrás, tirou mal o zagueiro Dentinho Gol do Corinthians Outra vez Dentinho Na batida do Eduardo Ramos, o Robert, o atacante Tava sozinho ali na pequena área Ele falou, vou tirar daqui Só que ele deu no pé do Dentinho Ele bateu no canto direito, sem chances pro Giovani Na marca de 16 minutos, Dentinho Outra vez o Dentinho Corinthians 3, Marília 0 Brasil e Estados Unidos no Sport TV Olha o Elias, tocou pra dentro da área, devolveu o Dentinho Chegou pra fazer o corte, o zagueiro vai pro Raidá Tira o livre indireto Chegou tocando ali o zagueiro O Wilson Luiz Senemi entendeu Que houve um recuo intencional pro goleiro E aí o goleiro pegou a bola com a mão Também é uma questão polêmica, né? Mas como ninguém do Marília tá reclamando Miller, eu tô achando que realmente o recuo aconteceu Me parece que foi o Chiquinho, Milton O time do Marília fica quase inteiro ali em cima da risca O goleiro fica inclusive um pouquinho mais fora A bola batida Gol do Corinthians André Santos O Lulinha só pisou na bola O André Santos soltou a bomba Na marca dos 32 minutos Virou goleada André Santos Corinthians 4, Marília 0 Dali é difícil perder, né, Miller? É difícil perder, Milton Mas se você reparar bem A barreira abriu A bola passa no meio da barreira Se a barreira tivesse ficado parada A bola teria batido na barreira do Marília E teria impedido esse gol do André Santos É, o Dentinho caiu ali pra fora Hoje tá acontecendo de tudo Falta mais nada Olha o Lulinha Tocou pra dentro O Dara Chegou o Dênis Dominou de frente pro goleiro Desvia Giovani Gol Gol do Corinthians Dênis Uma ótima jogada pelo lado direito Com Dênis e com Lulinha Lulinha colocou o Dênis Livre, livre Dentro da grande área Ele esperou Olhou pro goleiro O goleiro chegou a bater na bola Ela ganhou altura E acabou entrando Quando parecia que ia pra fora O Corinthians marca o seu quinto gol Dênis Na marca de 38 minutos Corinthians 5 Marília 0 Milan Uma bonita jogada, Milton O Dênis esperou Pra ver se tinha um companheiro bem colocado Como não tinha ninguém Ele chutou pro gol Bateu no goleiro e entrou Bateu no goleiro de frente pro 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 go